Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Primeiramente, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Não deixe de deixar os seus comentários depois das resenhas, assista os vídeos, curta, compartilhe. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa graphic novel que a Darkside lançou e que eu estava muito ansioso para ler, que é o meu amigo Demer. Bom, primeiramente essa graphic novel aqui é explicada no início dela, que ela foi criada de uma forma meio que independente, underground. O autor aqui, o Dareth Beck Dareth, ele foi um contemporâneo do assassino Jeffrey Demer. E eu não sei absolutamente nada sobre o Demer, sobre os crimes dele. Eu sei, assim, aquilo que o senso comum, o consciente coletivo sabe que ele foi um criminoso. E essa graphic novel aqui serviu para despertar a minha curiosidade para saber mais sobre ele. Mas vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da graphic novel. O autor, ele começou a desenhar e esquematizar aqui como seria essa graphic novel. E ele queria falar um pouco sobre como era a percepção dele com o Demer na época de escola. Eles estudaram juntos. E isso foi levando uma coisa a outra. Ele publicou poucas páginas dessa HQ. E aí isso foi criando ali um buchicho. As pessoas começaram a ficar sabendo da graphic novel. Até que muito tempo depois ele falou, não, isso aqui precisa ser feito com cuidado e de uma forma mais completa e complexa. Então ele fez toda a graphic novel, que ficou bem grandinha. E acabou sendo lançada e ganhou prêmios e atingiu aí o sucesso. Então aqui o autor, ele vai contar como que era o relacionamento do Jeffrey Demer com as outras pessoas ali da escola e o que eles sabiam, né, da adolescência dele. O Demer, ele se tornou um dos maiores assassinos em série aí dos Estados Unidos. Eles descobriram uma centena, não sei se centena, mas descobriram vários corpos ali na casa dele depois. E tinha indícios de canibalismo e de necrofilia. Uma coisa bem pesada. E ele vai descrever aqui que o Demer na escola, ele era aquela pessoa que ele passava despercebido. Ninguém realmente notava ele nos ambientes. Até que ele começou a servir, assim, de chamar a atenção pelas brincadeiras que ele fazia. Ele tinha uns tiques e ele imitava, na verdade, uns tiques, umas coisas assim que lembrava alguma pessoa com uma doença mental. E as pessoas começaram a brincar com ele e meio que acolher ele na turma sem realmente ser amigo dele. Ele fazia esses rejeitos, essas piadas. Todo mundo imitava, ria, adorava, mas ninguém, na verdade, era amigo dele. O autor aqui, ele vai especular o que acontecia dentro da casa do Demer. O Demer, ele tinha uma família ali bem tensa. A mãe era muito amargurada, tinha problemas de saúde e vivia em guerra com o pai. O que levou, eventualmente, aí ao divórcio. Então, ele vivia num ambiente muito pesado e ele não sabia como lidar com os pensamentos extremamente sombrios e tenebrosos que ele tinha. Bom, aí, levando em consideração que o autor só ficou sabendo desses crimes muito tempo depois de ter estudado com o Demer. Então, tudo que tem aqui são suposições, né? Quando ele supõe o que se passava na casa, o que se passava na cabeça dele. Ele fez um trabalho de pesquisa apurado pra saber como que funcionava aí a cabeça do assassino. Baseado nas entrevistas que ele acabou dando depois de ser preso e tal. E testemunhando, testemunhando não, apurando ali nos julgamentos, em tudo que aconteceu. Quando eu vi essa graphic novel, eu achei que essa graphic novel ia contar também os crimes que ele havia cometido. Mas, na verdade, não. Ele vai contar só esse recorte da vida do Demer mesmo durante o ensino médio. Os seus últimos anos ali de escola. Então, isso me decepcionou um pouco, porque eu achei que ia ter mais informação sobre a carreira de crimes dele em si. Só que serviu de uma boa introdução pra eu pesquisar mais sobre o assunto. Depois eu vou procurar aí alguns documentários pra assistir. A graphic novel tem um... Vou mostrar aqui. A graphic novel tem um traço bem peculiar. E tudo isso faz com que a gente sinta ainda mais medo do Demer. Posso dizer assim. Eu achei uma HQ pesada. Inclusive tem fotos, reproduções aqui de fotos reais. De tudo que aconteceu, né? Da turma, de escola, enfim. Lembrando que, né? Se tratando de Dark Side, tem todo um cuidado aqui com a edição. Em capa dura. E eu gostei bastante dessa introdução a esse personagem histórico tão aterrorizante. Com certeza vou procurar saber mais. Se você conhece mais sobre o Demer e tem aí algumas indicações de documentários, filmes, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreva. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura. E até a próxima. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura.